Música Sempre está Sempre está Sempre está A lua inteira agora eu manto O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto Do céu Quero um achado pra quebrar o gel Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Música Sempre está Música 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 E o escuro é sempre igual O espaço a solidão é tão O amor Sou o escuro e eu vou ter mais Fundo do céu Sempre está Lá e vem voltar Não é mais mesmo Mas está no seu lugar Sempre está Lá e vem voltar Os todos têm meu amante Como a noite vai ter mesmo Vou chamar sem medo Vou olhar o tempo De onde eu vi algum vazio Sempre está Lá e vem voltar Não é mais mesmo Mas está no seu lugar Sempre está Lá e vem voltar O tolo que é na noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, rodar do tempo De onde eu vi algum vazio 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 O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Não fique pra essas caras tristes Me digo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Dona das suas tais Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Um fantasiado em segredo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Quem tem um vazio Quem tem um vazio De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Quem tem um vazio Quem tem um vazio De onde eu vi algum vazio Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí É proibido E aí 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 Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali, não ama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não Mas meus tempos são de aço Pra pedir silêncio eu pego Pra fazer barulho eu mesma faço, ou não? Mas pegar fogo nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Perdão O palhaço riva ali O povo chorando aqui E o show não parará E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não Mas meus tempos são de aço Pra pedir silêncio eu pego Pra fazer barulho eu mesma faço, ou não? E aí 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 Se inscreva. 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 Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Se você pensar que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que vai ter de mim, o que faz com todo mundo que vai ter de mim. Se inscreva. Antes do fim, você não sabe, o que faz com todo mundo que vai ter de mim, o que faz com todo mundo que vai ter de mim, o que faz com todo mundo que vai ter de mim. Se você pensar que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que vai ter de mim, o que faz com todo mundo que vai ter de mim, o que faz com todo mundo que vai ter de mim. Se inscreva. 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 Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, menino, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, menino 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 Isso todo mundo é igual Anjo do bem, genio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, meu sorriso, uma noite Nem quero saber Se o clima tá lá, se eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance, a noite vai descer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, genio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Tentação Impação 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 Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Um mundo alto Coberto no céu Ai que noite Eu vou entrar em qualquer bar Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção A que me faz lembrar você Eu fico roto de emoção E já não sei o que vou fazer Soba dois passos Do meu paraíso Ver se for voltar Soba dois passos Do meu paraíso Só que eu fiz Eu vim voar Soba dois passos Do meu paraíso Soberto que eu fui dizer Bye, bye Eu tenho aqui minhas mãos Uma carta Uma carta do meu pedido Não se escreve E acima com o sujelo Do seu dominho De mariposa Apaixonada de guardar Ela nos conta O dia que seria o dia do dia Mais feliz de sua vida A Linda Orlando Seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata Cidade de vir Acima do norte Fusiu Desapareceu Está seu Deus Oh, Linda Orlando Volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio De sua amada Ela espera ver Aquele caminhão Voltando De faróis baixos E para joque Do Onde me caça Há mais de uma semana Milhas e milhas Distante Do meu amor Será que ela está Me esperando Eu fico aqui sonhando No mundo alto Tô perto do céu Sai que noite Tô nervoso Eu vou então Em qualquer par Eu faço o meu caminho Um rádio top Uma canção É o que me faz Tentar com você Eu Eu fico Junto De emoção E já Não sei O que vou fazer Tentar com você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você é a luz, é raios, estrela e lua Você é a luz, é raios, estrela e lua Manhã de sol, meu ya, ya, meu ya Você é a luz, é raios, estrela e lua Manhã de sol, meu ya, ya, meu ya, meu ya Você é assim e nunca me não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carne, me põe no corpo Sou louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é a flor, eu sou paixão, eu sou paixão Você é a luz, é raios, estrela e lua Manhã de sol, meu ya, ya, meu ya, meu ya Você é a luz, é raios, estrela e lua Você é a luz, é raios, estrela e lua Você é a luz, é raios, estrela e lua Me põe no corpo Me põe no corpo Sou louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é a luz, eu sou paixão, eu sou paixão Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz Você é a luz Você é a luz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vale, vale tudo Vale o que vier, vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher, o resto vale Não vale dançar homem com homem Nem mulher com homem Vale tudo 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 Vale tudo